Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta mozão que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado E amorzinho safado Teu chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma vá pro vá pro Toma rebolado, toma, toma vá pro vá pro Se liga dentro Toma, toma vá pro vá pro Toma esculagem, toma, toma, toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Dê um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Oi, toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto Toma, toma, e me sintane Toma, toma, e me sintane Toma, toma, e me sintane